E aí pessoal, beleza? Mega Nick Barry aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui tô querendo, é um pequeno trailer, não é trailer, é um pequeno vídeo, falando o que eu faço no canal, faço tutoriais, gameplays e coisas randômicas. Mas é isso pessoal, isso é o que eu faço no canal, comentem aí algum gameplay ou algum vídeo que vocês gostarem que eu fizesse, eu tenho várias páginas, tenho duas páginas no Facebook, uma do canal e uma de humor, tenho um Twitter, tenho um blog e é isso. Valeu, mais vídeos como esse você encontra no meu canal, valeu!